Fala galera mais um vídeo chegando aqui no nosso canal pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse vídeo de hoje pessoal eu quero trazer para vocês um expositor que eu acabei fazendo hoje né com algumas reciclagens uma gaveta velha que eu tenho aqui que até eu ia descartar acabei fazendo esse expositor algumas mesinhas de pizza né comprei também uma tinta spray né essa tinta aqui ó não tô recebendo nada para fazer pessoal comercial mas essa tecnologia aqui é uma tinta muito boa e ficou da hora pessoal você que não tem expositor quiser pegar ideia para fazer também vai ficar muito bom para você guardar suas miniaturas aí ele comporta umas 50 miniaturas né e ficou muito bacana pessoal então sem mais enrolação vamos para o vídeo vamos conferir esse expositor aí como é que ficou né se vocês gostaram já deixa aquele likezão aí no nosso canal se inscreve todo vídeo que sai aqui no canal pessoal vocês possam estar conferindo então sem mais enrolação então galera estamos aqui né fazendo esse projeto aqui de um expositor né com uma reciclagem aqui aqui de uma gaveta que eu ia tá jogando fora né mas veio a ideia de fazer esse expositor aqui né vamos vendo aqui cada passo a passo eu ainda tô fazendo as marcações aqui dos espaços né de um lixozinho para o outro né que vai ser com essas mesinhas de pizza né eu ainda vou cortar essa parte de cima aqui só vai ficar aqui para os dois de baixo aí aqui embaixo vai ficar também o suporte de um pouco tá mais miniaturizar aqui embaixo vamos vendo aqui passo a passo como vai ficando tá bom galera as mesinhas de pizza já estão todas aqui né já cortei a parte de cima vai ficar assim ó todas elas as pontadinhas que vão ficar assim embaixo da outra né a gente tá colocando os carrinhos já fiz algumas marcações aqui né e vamos começar colar eles né olha aí galera como já tá ficando é uma boa parte dos os nichos eu já preguei aqui né com cola supermane né aqui estão as marcações aqui e os outros que faltam ainda né vai ficar topzera hein já comprei o spray para pintar também né que esse spray aqui ó é a tec bonde aqui ó preto fosco né a tinta que eu vou usar para pintar né espero que fique bom e aí eu creio que vai ficar legal com essa tinta aqui vou continuar colocando aqui os nichos galera para gente ver como vai ficar bom galera os nichos aqui né todos colocados e aqui vamos agora ver né se vai se vai dar certo aqui se tinta aqui tec bonde né não usei vamos ver aqui e 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 eu e 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 Terminei de pintar ele, né? Todo pretinho fosco aqui. Muito top. Gostei demais. Vendo o resultado agora. Vamos esperar secar. Quando ele secar, eu pegar e vou mostrar ele com mais detalhes pra vocês aqui, tá, galera? Então, pessoal, como vocês puderam ver aí, né? O expositor ficou muito da hora. Já tô com ele aqui, pessoal. Já secou, né? Já está sequinho. Olha só aqui, galera, como ficou legal. Preto fosco. Só não pintei atrás, pessoal. Atrás vai ficar escondido também. O spray só deu pra pintar ele por dentro das laterais, né? Mas ficou, pessoal, na minha opinião, muito legal. Ficou muito bonito. Eu creio que vai ficar muito legal ali na parede com as miniaturas, né? E seca muito rápido, pessoal. Aqui esses nichoszinhos cabem 35 miniaturas. Só que aqui, ó, nessa parte de baixo aqui também eu vou colocar, cabe 15. Né? Totalizando 50 miniaturas, pessoal, nesse costume. É uma galetinha velha que ia ser descartada. Ficou da hora, pessoal. É uma hora mesmo. Eu espero que vocês também tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreva aqui no canal, porque toda semana temos vídeo topzera. Com o vídeo de hoje, nos vemos em um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!